Quando você prospecta o mercado, é sua prerrogativa escolher quem será abordado. A prospecção é o único canal onde você pode ser cirúrgico na escolha dos seus futuros clientes. Para tanto, você pode usar critérios como tamanho de empresa, localização, segmento de atuação e principalmente o contexto de necessidade do seu produto de entrada. Quais são as empresas e seus interlocutores que possam estar em uma situação de necessidade do seu produto? Essa é a zona da competitividade e é onde você deve se posicionar da melhor forma possível. A prospecção é o único canal que permite você selecionar quem será abordado, em que contexto ele deve estar para receber os seus principais insumos. Legenda por Sônia Ruberti